Olha, parece que chegou ao fim a novela sobre a isenção de compras internacionais. O governo federal definiu hoje que as compras de até 50 dólares vão ser isentas de impostos para o consumidor, mas tem um detalhe, viu? As empresas vão precisar pagar imposto para a Receita Federal, lembrando que até então essas compras eram taxadas em 60% no valor do produto. Para fazer uma análise sobre essa mudança e também se de alguma maneira isso pode prejudicar os consumidores, quem chega aqui no Conexão ao Vivo é a Carla Bene, economista, professora de MBEs da FGV, junto com o Heródoto Barbeiro. Seguimos todos aqui nessa entrevista. Carla, eu já começo perguntando quais são os principais pontos anunciados hoje e boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. Boa tarde a todos. Essa resolução, ela foi muito importante. Ela veio aí para poder dar uma organizada, digamos assim. Se você reparar nas definições onde você vai ter uma busca para a formalidade. Então, você deixa as remessas de 50 dólares entre pessoas físicas como era antes e deixa isso daí de lado e agora se a empresa quiser fazer uma remessa até 50 dólares e ela estiver registrada dentro de um sistema onde ela vai fazer a coleta normal dos impostos estaduais do ICM, ela pode ficar isenta. Então, você passa a ter uma organização melhor aí do que a gente estava observando antes nos meses anteriores e com todas essas alterações aí dessas regras. Agora, professora, até agora, quando se comprava alguma... Por exemplo, um frasco de vitamina, você importava de qualquer lugar, dos Estados Unidos, por exemplo. Era uma empresa privada que mandava para você aqui no Brasil e ela mandava um recadinho, olha, é provável que esse produto possa ser taxado quando entrar aí no Brasil. E geralmente não era. Agora, uma empresa como essa, para continuar mandando, vendendo coisas como essa, ela vai ter que estar registrada no sistema fiscal brasileiro? Sim, exatamente. E na nossa remessa, quando ela chega, vai ter que estar discriminada a empresa que enviou e também a parte tributária, quanto que você está pagando de imposto federal e quanto que você vai pagar de imposto estadual. E além disso, com essa regularmentação, acho que fica mais fácil para quem quer operar de forma legal. Porque o que o governo diz é o seguinte, existiam algumas transações legais, as empresas usavam pessoas físicas para pessoas físicas para mandar essas mercadorias com valor até 50 dólares. Então, é uma forma de tentar deixar tudo mais claro, né? Sim, e também é uma busca que a gente precisa eliminar o descaminho. As pessoas, às vezes, confundem contrabando com descaminho. Contrabando é entrada e saída de bens que são proibidos. E não é o caso do que a gente está conversando. O descaminho é entrada e saída de bens que são permitidos, mas que não passam pela fiscalização. Então, dessa forma, você consegue organizar e, principalmente, o que eu vejo de mais relevante é uma busca de trazer as regras do mesmo patamar do que é no físico e no digital. Porque, hoje em dia, o que a gente pensa em consumidor, em comércio internacional e o comércio mesmo da própria internet é a união dos dois canais. A gente chama isso de comércio digital. É físico com o digital. Então, nada mais justo que as regras sejam também as mesmas. Professora, então, voltando aí ao exemplo do frasco, da vitamina que eu comprei. Não comprei, mas suponha que eu tivesse comprado. Agora, quando eu entrar no site, eles vão ter que me dizer qual é o preço da loja lá e eles vão recolher o imposto e vão, logicamente, colocar em cima do produto. Então, quando eu pagar, vou ter que pagar o imposto para eles, porque eles vão estar cobrando antes de mandar para mim. É isso? Sim, é isso. E ele vai ter que ser discriminado. Então, fica uma coisa mais transparente. Você recolhe o imposto, fica tudo resolvido. E aí, você também, no caso do frasco, por exemplo, você não vai ter que pegar no correio ou pagar alguma coisa extra depois. Aquilo já vem, digamos assim, resolvido. Ok. Seguimos acompanhando, então, afinal de contas, é uma forma de deixar mais justa a concorrência. Carla, sempre bom te ouvir, sempre bom ter você com a gente aqui no Conexão. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde e até a próxima. É sempre um prazer.